Hoje eu vou provar 3 lanches de uma das hamburguerias mais bem avaliadas da minha cidade Vamos ver se ele faz de uso as 4.9 estrelas E já vou começar provando o maior lanche Ele se chama Bacon Crush e vem com duas carnes de 150 gramas, cheddar e bacon Uma combinação clássica que não tem erro Olha o tanto de bacon que vem nele e tá bem crocante Olha, é bem bom esse lanche O cheddar é de altíssima qualidade e o hamburguer tá muito suculento Eu paguei 31 reais nesse lanche aqui e olha, valeu muito a pena É um lanche que sem dúvidas eu vou pedir mais vezes Bora pro segundo lanche da noite Que é um bacon clássico Ele vem com uma carne de 150 gramas, alface, tomate, cebola roxa, queijo, mussarela e bacon Ah, e ele não vem com ketchup nem mostarda, somente maionese temperada Eu até prefiro assim Comenta aqui como você prefere, só com maionese da casa ou com ketchup e mostarda também? Esse aqui foi mais barato que o outro, ele custou R$ 25,90 Olha, tá provadíssimo também Maravilhoso esse lanche, combinação perfeita E a maionese da casa é muito boa Bora pro terceiro lanche que é bem diferente Ele vem com frango, bacon, queijo, mussarela e requeijão cremoso Muito requeijão cremoso Não tem muitos ingredientes, então o sabor vai depender do tempero do frango E se esse requeijão é de qualidade ou não é Bora colocar um pouquinho de maionese da casa, que eu já vi que é maravilhosa E vamos provar Olha, sem dúvida nenhuma, esse aqui dos três é o melhor E custou só R$ 19,90 Incrível como ele conseguiu superar aquela combinação clássica de cheddar e bacon Fica a dica pras hamburguerias Requeijão cremoso cai muito bem com frango e bacon Comenta aqui qual desses lanches era vapo pra você E aí